Nuestro Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdoe nossos pecados e nos leve à vida eterna. Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Glória a Deus no Cielo e na Terra a paz aos homens que amam o Senhor. Por tua imensa glória te alabamos e bendicimos. Te adoramos, te glorificamos. Te damos graças, Senhor Deus, Rei Celestial, Deus Padre Todo-Poderoso. Senhor, Hijo único, Jesus Cristo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Hijo de Padre. Tu que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Tu que quitas o pecado do mundo, tenha nossa súplica. Tu que estás sentado à direita do Padre, tenha piedade de nós outros, porque só Tu és Santo, só Tu, Senhor, só Tu, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo e na glória de Deus, Padre. Amém. Oremos. Queremos colocar nas mãos da Virgem a cada um de vocês que aqui se encontre para celebrar esta Eucaristia por suas famílias, por todas as intenções que se mandam a este Santuário. Deus Todo-Poderoso e Eterno, faz que nossa voluntade seja sempre doce à Tua, e que te sirvamos com o coração sincero, para o nosso Senhor Jesus Cristo, Tu, Hijo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, e és Deus por o século de os séculos. Amém. Lectura do livro de Isaías Isto diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Eu lhe tomado de a mão para doblegar ante ele as nacionais e desarmar aos reis, para abrir ante ele as portas, para que os portais não se cierren. Por meu sérvio Jacob, por meu escolhido Israel, te chamo por teu nome, te dou um título de honra, aunque não me conhecidas. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Palabra de Deus. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Porque é grande o Senhor, e é muito digno de alabanza, máis temível que todos os deuses, pois os deuses dos gentis não são nada, enquanto que o Senhor fez o céu. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Famílias de povos, aclamad ao Senhor. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Aclamad a glória e a glória do nome do Senhor. Entrar em seus atrios e traiéndole ofrendas. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Postraos ante o Senhor em um atrio sagrado. Tiemble em sua presença a terra toda. Decid aos povos, o Senhor é rei. Ele governa aos povos rectamente. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Aclamad a glória e o poder do Senhor. Pablo, Silvano e Tedeo. A glória e a glória dos Tassoligenses. Deus, Padre e o Senhor Jesus Cristo. A vosotros, graça e paz. En todo momento, damos graças a Deus por todos vosotros. Os temos presentes en nossas oraciones. Pois, sem cesar, recordamos ante Deus, nosso Padre, a actividade de vosa fé, o esforço de vosa amor e a firmeza de vosa esperança em Jesucristo, nosso Senhor. Bem sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos has elegido. Quando os anuncié o nosso Evangelho, não foi só de palavra, mas também com a força do Espírito Santo e com plena convicção. Palavra de Deus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Brilhais como as lombinas do mundo, mantendo firme a palavra da vida. O Senhor está com vocês. Nosotros, Evangelho de Nuestro Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Em aquele tempo, se retiraram os fariseus e chegaram a um acordo para comprometer a Jesus com uma pergunta. Le enviaram uns discípulos com uns partidários de Herodes e lhe dijeram, Maestro, sabemos que és sincero e que nos ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Sem que te importe nada, por que não miras o que a gente seja? Dinos, pois, que opinas? é lícitos pagar imposto ao César ou não? Compreendendo sua mala voluntad, lhes disse Jesus, hipócritas, por que me tentas? Ensinar-me a moneda do imposto. Lhe apresentaram um denário. Ele lhes perguntou, De quem são esta cara e esta inscrição? Lhe respondieron, De César. então lhe replicou, Pois dá-lhe a César o que és de César e a Deus o que és de Deus. Palabra do Senhor. Queridos irmãos, dá-lhe a César o que és de César e a Deus o que és de Deus. A pergunta de se é lícito pagar ao César ou não não é uma pergunta inocente, é uma trampa que lhe lhe é de malícia. Se dizia que não havia de pagar o tributo ao César se declarava em contra de Roma e, por tanto, os herodianos o podiam acusar de subversivo. se contestava que sí, os fariseus podiam acusá-lo de contrário ao judaísmo porque se ponia em conta do sentido religioso do povo, que estava convencido de que o único Senhor era Deus e que nenhum judio podia aceitar outro soberano. A resposta inteligente de Jesus lhe descoloca e a moneda pedida por Jesus se veia na inscrição Tiberius César Augusto e o filho do divino Augusto. O que se questiona é se o rodeo tem que aceitar a soberania de uma nação extranjera ou seguir tenendo a Deus como único soberano? Jesus lhe desmascara sua hipocrisia ao aceitar em la prática e nos assuntos econômicos em seus próprios bolsillos um Deus que não é o seu. Por favor, devolvete ao César o que é seu, sua imagem, sua divinidade. E vosotros darem a Deus o que lhe pertence. E o que pertenece ao Senhor careçam os irmãos. Minha vida, minha coração, minha família. Assim seja. Profecemos nossa fé. Creio em um só Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador do Céu e do Terra. E todo visível e invisível. Creio em um só o Senhor Jesus Cristo, Hijo único de Deus, nascido do Padre antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, engerado, no criado, na mesma natureza do Padre. Porque em tudo isso, por nós, os homens, por nossa salvação e o céu. E por obra do Espírito Santo, se encarnou de Maria a Virgem e se hizo homem, que por nossa causa foi crucificado. Em tempos de Pão Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo nas Escrituras, e subiu ao Cielo, e está sentado a la direita do Padre. De novo, vendrá com glória para juzgar-la vivos e mortos, e seu reino não tendrá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, a dor de vida, e procede do Padre e do Hijo, e com o Padre e do Hijo recebe a mesma adoração e glória. E que abor os profetas. Creio na Iglesia, que é uma santa católica apostólica. Confesso que há um só bautismo para o perdão dos pecados. espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo futuro. Amém. Com alegria, presentemos nossas orações a Deus, que escuta o clamor dos povos. E como resposta chegamos, escuta ao Senhor. por a Iglesia, por os que a odian e persiguen para que anuncien sem cesar que o amor é mais forte que o odio e testemunha a misericórdia que o dia experimenta de Deus Padre. Roguemos ao Senhor. Amém. Por todos os povos da Terra, para que se afiancen sentimientos de mutuo acercamento, aceptación e sincera colaboración. Roguemos ao Senhor. Amém. Por os perseguidos, os privados de libertad, os enfermos, moribundos, tristes, abatidos, por todos os que padecen algún mal, roguemos ao Senhor. Amém. Por nós mesmos, para que o amor crezca sem cesar e cada vez máis desterremos de nosa vida a enemistade, as redencillas, o rencor. roguemos ao Senhor. Padre, ponemos em tu mão estas intenções e as que tu já conheces em nosso coração. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Bendito seas, Senhor, Deus do Universo, por este pão, fruto de la tierra e de trabalho de homem, que recebemos de tu generosidade e agora te presentamos que ele será para nós o pão de vida. Bendito seas, Senhor, Deus do Universo, por este vino, fruto de la vida e do trabalho do homem, que recebemos de tu generosidade e agora te presentamos que ele será para nós a bebida de salvación. Amém. 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 Orado, irmãos, para que este sacrifício humil e vosso se agradava a Deus, Padre Todo-Poderoso. Amém. 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 Mira, Senhor, os dones que ofrecemos a tu majestade para que redunde tu maior glória cuanto se cumple nuestro servicio. Por Cristo nuestro, Senhor. Amém. Amém. O Senhor este con vosotros. Con vosotros. Levantemos el corazón. Con vosotros. Demos graças al Senhor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. es nuestro deber y salvación das de gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Ele, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que este hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María, la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. A Él, en cumprimento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Y cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dando-te gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y coméis todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, dando-te gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del Corpo y Sangre de Cristo. Acórdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho participantes de su vida inmortal. y con el Papa Francisco y con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan la perfección por la caridad. Acórdate también de nuestros hermanos que se dormiron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos Francisco y Jacinta Marta, y cuantos viveron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signos de reconciliación y vínculo que de una fraterna oremos junto como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbame de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador y con tu Espíritu. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concedenlos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. con tu Espíritu. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los evitados a la cena del Señor. Dichosos los evitados de la cena del Señor. de la cena del Señor. Amém. 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 Oremos. Que tu sacramento, Senhor, produzcan en nosotros cuantos contiene, para que lo que ahora celebramos sacramentalmente, lo obtengamos de su plena realidad, Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. A bendição de Deus, Padre Todo-Poderoso. Padre, Filho e Espírito Santo, descenda sobre vocês. Saudamos a Vigem. Salve, rainha. Mãe, vamos dar uma salve. Salve, rainha. Poderosa. Senhor, se saia, rosa e manhã. Feliz Auditário, Deus. remo. Senhor, Senhor. Por Jesus, Deus. Rio de Janeiro. Eu do Senhor, Deus. Colorado. Senhor, Deus. Para que aicação. Uma boa noite a todos. Que Deus os bendiga. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite.